Hello, mores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Miri, sejam muito bem-vindos no canal. E para o Domingando Collab de hoje, nós vamos fazer três looks usando a paleta Purple da Nina Secrets. Como vocês sabem, o Domingando Collab é um vídeo de colaboração com as minhas amigas Jack e Gabi. E hoje nós vamos fazer três looks diferentes com a paleta Purple da Nina Secrets. Então, se você quiser ver outras opções de looks com essa paleta, vocês vão lá assistindo o vídeo da Jack e da Gabi para ver como que elas usaram essa paleta aqui. Como a paleta é o principal, eu vou começar com ela. Vou passar um pouco de base só aqui na região dos olhos. Estou usando a base da Nina Secrets. E eu estou pensando em fazer uma pálpebra luz bem, assim, intensa, tá? Então, eu vou começar passando aqui esse marrom primeiro, para não ficar bagunçado com o preto, né? A gente sempre começa com o marrom. Cantinho interno e cantinho externo. Vou aproveitar agora o pincel limpo, tá? Sem nada. E vou esfumar aqui esse marrom nas bordas, para ficar mais difuso. Antes de ir para o preto, eu vou pegar o roxo e vou colocar no cantinho interno e cantinho externo. Olha só, ficou o roxinho aqui. E agora, vamos pegar o senhor preto e colocar no mesmo lugar. Estamos construindo aqui camadas de cores, para ficar um esfumado bem bonito nessa pálpebra luz. Agora, eu vou pegar essa sombra prata. Eu falei para vocês que era uma sombra, assim, mais diferentona, né? Vou pegar a sombra prata aqui e vou colocar no meio. Olha só. Aí, eu vou pegar aqui um pincelzinho, só para esfumar as bordas desse prateado, para não ficar tão marcado. Ups, tão marcado. E aqui está o motivo para não fazer a pele antes dos olhos, entendeu? Porque eu sabia que, como esse prata é um glitter, ele iria cair. E aí, imagina se está com a base aqui. Não tem jeito, né? Mas olha só, o olho ficou assim. Eu gostei bastante. Eu falei que era um olho bem diferentão, tá? Mas eu estava querendo fazer isso com essa sombra prata por um tempo. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer o outro olho, limpar aqui embaixo e já volto para terminar a maquiagem com vocês. Terminei aqui esse olho. Então, o que eu fiz? Peguei a sombra roxa com um pincelzinho aqui e passei aqui na parte de baixo, o lente aos cílios. Lápis de olho da Elfie. Vocês estão cansados de ver ele passar na linha d'água. E, máscara de cílios, vou usar essa da Fenty, porque eu gosto que ela deixe os meus cílios bem curvadinhos. Agora, para a base, eu vou fazer a minha mistura aqui das duas bases da Lina Secrets, a 10 e a 13. Vou espalhar com uma esponjinha. Corretivo da Rare Beauty. Ele é mais clarinho assim, então dá para dar uma iluminada aqui. Pózinho da Eudora. Vou usar essa paletinha aqui de rosto da Iconic Beauty. Eu acho que esse aqui é um blush, mas para mim, pela cor dele, fica mais um contorno do que blush. Então, vou passar ele como contorno. De blush, estou pensando em usar esse rosão aqui. De iluminador, eu vou usar o da Fenty. Eu não gosto muito dele, porque ele é mais glitter, pedaço de glitter, do que iluminador. Mas ele é um branco, então vai muito bem com a nossa sombra prateada. Então, por isso, vou usar ele. Está vendo que ele deixa, que ele dá para ver os pedaços do glitter. Mas como estamos assim, né, numa vibe, festa, noturna, balada, então acho que ele vai bem. Tinha esquecido de fazer aqui o contorninho do nariz, mas já arrumei. E aí, agora, vamos tirar aqui esse excesso de pó, né? Já que estamos nessa vibe aqui, meio roxa, dos olhos, com preto, eu acho que eu quero passar esse batom aqui da Elf. É o Berry Bordeaux. E ele é um roxão assim. Claro que eu tinha que dar uma borrada, né? Então, eu vou consertar aqui com um corretivo. Pronto, eu arrumei. Vou passar esse gloss aqui da Jules Smith Beauty, que é branquinho assim. Bem, gente, a bateria da minha câmera acabou. Não tem um vídeo nesse canal que eu consigo gravar sem a bateria da câmera acabar. Mas, assim, passei aqui o Lip Gloss, né? Ficou bem bonito, assim, dá um brilho aqui na boca. E a maquiagem toda ficou assim. Prendi o cabelo para dar mais um charme aqui na maquiagem. Fica mais, ó, cara poderosa. É, mas é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like, é muito importante para mim. Comenta aqui embaixo onde você iria com essa make aqui, bem poderosa. Eu super diria um show de rock, uma balada, uma festa temática. Super dá para ir com essa maquiagem aqui, que eu achei demais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É muito, 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 muito importante para mim vocês se inscreverem, fazendo parte da nossa família aqui do canal. E ative o sininho para você não perder nenhum vídeo meu. E vai lá no vídeo da Jac e da Gabi para ver como que elas usaram essa paleta aqui. A Purple da Nina Secrets. E um super beijo e até o próximo vídeo. E um super beijo e até o próximo vídeo.